Quando eu quero tranquilidade e calmaria, eu coloco uma música da N. Quando eu ligo a TV brasileira, eu quero é ver confusão com umas pitadinhas de baixaria. E são esses barracos absurdos que vamos ver no vídeo de hoje. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele noventista de carteirinha, adora ver um barraco aqui no canal de vez em quando, já capricha no like aqui embaixo. E se você está chegando agora, fique à vontade. Se curte o conteúdo, inscreva-se que rolam vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então, bora pro vídeo! Tudo começou quando uma feira popular decidiu cobrar pro povo usar o banheiro. Na porta do banheiro, um aviso. Número 1, 50 centavos. Número 2, 1 real. Mas a mulher que cobrava pelos dejetos alheio não gostou da presença da reportagem do SBT ali, então o foar foi inevitável. Ah, porque você vai filmar, ela escondia, ela vai dar. Não é isso, não? Escondido? Ah, só, já veio. Se você quer se aparecer, então minha filha se fita de vermelho. Se lá que minha filha falha. Se você quer se aparecer aqui, não tem jeito. Porque você está incomodando minha filha no telefone. Se você duvidar, eu bato. Se você não agir de ué, né? Ah, é? Tudo, eu não vou saber. Durante a briga, os equipamentos da equipe foram quebrados e, depois de tanta baixaria, as duas foram parar na delegacia. Todos os envolvidos prestaram depoimento e foram liberados ainda na tarde de hoje. Durante o programa duplo em debate, Kenny Braga e Haroldo Souza falavam sobre a importância do D'Alessandro no Inter. Mas foi questão de segundos para os nervos aflorarem e aquela discussão quase acabar em panca da areia. Foi um pouquinho só. 98% dos colorados querem a presença do D'Alessandro até o final do ano. E depois ele vai cuidar a vida dele. Onde é que você viu essa pesquisa? E outra coisa, ele vai jogar... Onde é que tu viu essa pesquisa? Ele vai jogar... Onde é que você viu essa pesquisa? Não, tu não. Me respeita. Me respeita. Ai, engraçadinho. O que que é, rapaz? Não, o que que é, não. Que bobagem. Não vem pra cá. Outra vez. Não vem atacando aqui porque... Não, outra vez, Kenny. Não, mas tu... Eu te ouvi, eu te ouvi. Será que eu vou conversar outra vez, começar a temporada? Eu te ouvi, rato. Vai pro inferno, rapaz. Vem aqui pra esculembando o D'Alessandro. A mim, não. O que que é? A mim, você não vai... Mas quem é tu, D'Alessandro? Vamos dar, vamos dar. Calma, para aí. O que que você vai fazer comigo? Calma, pessoal. O que eu quiser. Como assim? Não entendi. Os caras ficaram tão bravos que nem o D'Alessandro não entraria no meio dessa treta aí. O que você quiser, então faz. O que eu quiser. Faz então, c******o. Bom. Faz então. Bom. Faz, ele volta e vem. Não, calma, 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 calma. Quer, me planta aí, cara. Não, não, não. Não vai prevalecer. Não vai prevalecer o quê? Calma aí, pessoal. Calma aí. O que foi? O que que dá pra falar? O que foi? O que que dá pra falar? Perdemos o chão. Era pra ser só uma entrevista entre todo duro e Reginaldo Holyfield, lutadores de boxe que são rivais desde os anos 90. Faz três anos que eu desafio o Holyfield, então ele agora, você vê, você tá agora. Demorei demais pra... Demorei bastante. Porque a gente lutamos três vezes. Eu ganhei um aqui em Recife, que a gente lutou dois assaltos aqui pro ponto. E dois, eu abri na Bahia, porque o povo baiano é um pouco assim, covarde, né? Metendo garrafa, mata. Mentira, mas você... Tu tá deixando a terra aqui. Para, basta, tu tá na minha terra. E como não poderia ser diferente, sempre que eles se encontram, o clima esquenta e aí o barraco foi armado. Você não fique me incitando, não que eu limita a mão aqui dentro. Não, calma. Deixa eu só dizer aqui. Deixa eu só dizer aqui. Eu digo a você. Deixa eu só dizer aqui, no caldo, pera aí. O repórter do programa Quebrando a Rotina não queria só entrevistar o amarelo. e juro, ele queria o contrário. Minha entrevista tá aí hoje. Hein? Minha entrevista tá aí hoje. Você quer que eu te entrevista? Quero. Com o maior prazer. Cadê o microfone? Aê, que legal. Não acredito. A mentira. A seguir. Mas o clima que já não tava muito bom, azedou de vez quando o repórter insinuou que o Amari cobrava pra entrevistar os Granfinos no seu programa. Câmera está fazendo imagem. Quanto custa pra você me entrevistar? Custa? Custa você... É pouco ou é muito? É muito pouco. Não há dinheiro que chegue. Olha, vou dizer uma coisa pra você. Foi até bom você ter feito isso, porque nunca, nunca, em 25 anos desse programa, alguém pagou pra entrar nesse programa. É, tem que deixar bem claro. Ah, não sei que você venha fazer propaganda a ter o respeito do teu produto pra você vender. Aí você tem que pagar sim. Não. Não. Sou elite, 100% elite. Cara, nem sabia, cara. Definitivamente, certas perguntas ou comentários podem desencadear reações inesperadas. Vocês aqui ganhando tanto sem trabalhar muito. Ah, vai, merda. O que é isso? Você tá louco? É. O que é isso? Eu trabalho sem ganhar nada. Você tá louco? O que é isso? Será que você tem dinheiro de bater na minha cara? Tô um tapinha não dói. Tô um tapinha. E a vida do repórter é tão maluca que até quando não é barraco, ele acaba levando a pior. Doutora, como é que esse aedes do bem se torna estéreo? Então, na verdade, ele não é estéreo. O que acontece sim, ele tem um gene a mais que foi inserido na desculpa. Perdão. Desculpa. Ai! Ela tava pousada no seu rosto. Pra garantir, eu preferi que... Desculpa. Achei. Tapa na cara, eu sei que vai doer. Agora, quando o tabeco é na raiva, aí as coisas complica, né? Os vereadores de Uberlândia tinham votado um aumento de 3 mil reais no próprio salário. E ao questionar a procuradora da Câmara da Cidade, o tempo fechou rapidinho. A questão pode ser legal, mas de certa forma também não é imoral diante da situação que a gente passa no país? Se você acha a Constituição Federal imoral, o problema é seu. A senhora tá com algum problema comigo particular? Nunca lhe vi. Então, por que esse questionamento dessa maneira? Porque você é capcioso. Eu sou capcioso. Eu sou capcioso? Eu só fiz uma pergunta pra senhora. A senhora é que está... O que que aconteceu? A senhora pegou um microfone na minha mão. O que que aconteceu? Não, não vai dar a preparação. O que que aconteceu? Bom, esse foi o final da nossa coletiva, da entrevista que foi marcada com o presidente. Uma perda de tempo. Não vai mudar nada. Não. Mas quem diria que no quesito treta e barraco na TV, o Brasil ainda precisa evoluir muito pra chegar no nível desses caras. Vamos lá, Brasil, não desiste que um dia a gente chega lá. E você se lembra de mais algum barraco que rolou na televisão, quer ver aqui no canal? Deixa aqui seu comentário, falta o teu momento. Não deixe também de se inscrever no canal se você for novo por aqui. E deixar seu like e compartilhar o vídeo. Ah, não deixe de me seguir no Instagram. Você que é um noventista, me segue lá. Canal 90. Eu estou sempre postando bastidores, dia a dia, coisas noventistas. Canal 90 no Instagram. Eu vou deixar aqui ao lado mais barracos e confusões que rolaram na TV brasileira. Pra você clicar aqui ao lado e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Um grande abraço, nós já aqui. E foi! Valeu!